Olha, ele falou, ele até criticou, né, que falou que, olha, eu não concordo que isso não bate com o conceito jurídico de genocídio, né, mas o que ele falou bate com o conceito jurídico de cara de pau, né, o ministro Ricardo Salles foi o mais competente dos ministros de Jair Bolsonaro no sentido, não de proporcionar o bem à população, mas no sentido de cumprir aquele que ele prometeu. E ele foi muito humilde ao dizer que ele não conseguiu passar a boiada, passou sim, teve muito, muita norma, muita regra, muita portaria, muita instrução normativa que foi alterada na área ambiental, de forma, na verdade, interministerial até, né, pra facilitar o quê? A vida de quem desmata, né, a boiada foi passada sim, não só no Poder Executivo, mas também no Congresso Nacional, né, que com o apoio da banda Poder, da bancada ruralista, passou muita coisa e muita aberração. Então, o que acontece? O governo, o governo, o Estado brasileiro, depois da passagem de Ricardo Salles, que só caiu, vamos lembrar todos e todas, caiu em meio a um escândalo, né, que, lembra o Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal, que atuava no Amazonas, fez uma apreensão histórica de toras de madeira retiradas ilegalmente, e aí acusou, denunciou, passou informações pra justiça de que Ricardo Salles teria ajudado criminosos a exportar madeira, ilegal, e aí o governo brasileiro tirou o Alexandre Saraiva de lá, colocou ele no interior do Rio de Janeiro, só que aí a pressão foi grande, por quê? Porque esse tipo de coisa atrapalha demais, não só o meio ambiente, mas também a economia brasileira, um monte de empresários e empresas que são decentes, chegaram pro governo e falaram, se estão querendo atrapalhar a gente, a gente vai comercializar com Antártida só, porque o pessoal não vai comprar da gente, sabendo que o ministro do meio ambiente faz essa esborna. Então, e ao mesmo tempo, quando ele fala que faltou policiamento, ele também tá sendo cara de pau. É a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, a pessoa roubou porque não tinha um policial na esquina. É claro que a polícia fundamental tá lá pra poder garantir, lembrar do reforço da execução da lei, mas falar que uma pessoa rouba simplesmente porque não tem força policial, é você dizer, olha, tá tudo permitido, e não é. O governo Jair Bolsonaro, da qual ele fez parte, na hora que ele fez parte, incentivou loucamente garimpeiros, madeireiros, grileiros de terra, pecuaristas ilegais, agricultores ilegais, a tomar unidades de conservação, a explorar unidades indígenas. E aconteceu o que aconteceu. Sim, Ricardo Salles é cúmplice nesse processo genocida do Yanomami. Agora não adianta terceirizar a responsabilidade, que inclusive é uma prática reconhecida do governo Bolsonaro, tentar arremessar pra longe a culpa pelo que fez.